Guimarães em Jogo Guimarães em Jogo Guimarães em Jogo tem Alan Wake por 7,5€ estão com saltos fantásticos aproveitem a esta altura tem até dia 10, não se esqueçam portanto, se querem oferecer uma prenda económica e não querem oferecer um jogo em segunda mão ou assim, o Steam está a oferecer promoções para vocês é Natal, aproveitem o nosso tópico seguinte é o EU e foi com algum desagrado que dia 29 de dezembro já se registavam consoles à venda quem foi o exploqueio do lançamento foi a MediaMarkt e as outras marcas seguiam a bola, lá está, não queriam perder vendas também e lançaram todos dia 29 os preços são para respeitar em Portugal isso não aconteceu, mas por exemplo no Reino Unido os preços foram cumpridos à risca não houve falhas e a consola mais vendida foi a Premium e a menos vendida obviamente foi a Basic até o Zombie U-Pack conseguiu passar à frente da Basic e registaram-se vendas bastante animadoras a nível de hardware da Nintendo boas novas para quem tem uma Playstation 3 e gosta do Skyrim finalmente os DLCs vão chegar à consola da Sony Dragonborn será o primeiro chegará em 2013, no início mais ou menos do ano para a consola entretanto o da Xbox 360 foi lançado esta semana mas não deixa de ser uma boa notícia porque até agora ainda nenhum DLC tinha sido lançado para a Playstation 3 e finalmente o bloqueio que acontecia por parte da produtora do jogo foi arranjado e finalmente os jogadores da Playstation 3 vão ter Dragonborn para acrescentar a Skyrim para voltarem ao jogo com mais uma novidade por último vamos fazer um campeonato de FIFA aqui nos estúdios de Santiago temos uma Playstation Vita para oferecer Uncharted 3 para a Playstation 3 e Uncharted Golden Abyss para a Vita também para oferecer aos 3 primeiros classificados do jogo para se inscreverem têm que pôr um like na nossa página do Facebook e podem aguardar mais novidades brevemente no nosso blog ou então na nossa página oficial do Facebook é tudo por hoje aqui na nossa rubrica semanal podem contar com mais informações do blog e-mails em jogo.blogspot.com estamos sempre em cima do acontecimento estejam lá connosco até para a semana